Música Você aí conhece a Panasonic, certo? Deve conhecer as câmeras digitais, telefone sem fio e até televisão. Mas aposto que você não sabia que a Panasonic tem até geladeira. Quem vai mostrar pra gente é o Fernando Risse, nosso especialista em eletrodomésticos. O refrigerador Panasonic Econave, ele nos surpreendeu nos testes. Falando um pouco sobre o design dele, ele é todo na cor branca. Os puxadores são feitos em plástico, num material super resistente, na cor cinza. E ele dá firmeza pra gente abrir e fechar o refrigerador. Falando também um pouco do painel, ele é todo eletrônico e tem algumas funções especiais. Ele conta com as funções Turbo Freezer, que ativa o congelamento rápido do freezer. Com a função Vitamin Safe, que ativa as defesas naturais das frutas e verduras. E também prolonga a sua conservação. E o controle do freezer, que dispõe de três temperaturas, que você pode regular de acordo com a temperatura externa ou de acordo com a necessidade. Ele conta também com a função Drinking Cooler, onde você escolhe qual a bebida que você quer refrigerar rapidamente. Você tem as opções de gelar uma garrafa de vinho em 40 minutos. Ou então você pode gelar latas de cervejas ou refrigerantes em 50 minutos. Ou ainda, você pode gelar uma garrafa de cerveja em 60 minutos. As portas do refrigerador abrem da esquerda pra direita. E esse modelo não é possível realizar a inversão da abertura da porta. E se você soltar a porta, ela não vai abrir num ângulo maior, acima de 100 graus, pra bater de repente num outro móvel que você tenha na cozinha. Ela tem um excelente espaço interno. São duas prateleiras de vidro, de alta qualidade. As prateleiras não são pesadas, mas são resistentes. E tem cinco ajustes de altura. Ela possui também um gavetão de frutas e um gavetão para legumes e verduras de fácil usabilidade. Eles não enroscam, a gente consegue abrir e fechá-los, eles deslizam naturalmente. Ela possui também um compartimento extra frio, para alimentos que precisam de uma refrigeração extra, pra sua conservação. A porta desse compartimento também não emperra quando necessário utilizá-lo. Na gaveta de legumes e verduras, a Panasonic instalou dois flashes de LED para simular os tons azul e verde da luz solar. O LED ativa as defesas naturais da verdura e interrompe a perda de vitaminas, aumentando também o tempo de conservação. Esse recurso pode ser ligado no painel frontal do refrigerador, tocando na tecla Vitamin Safe. Ela possui alguns acessórios, como a bandeja para 12 ovos e também um porta-laticínios. Ambos são removíveis e podem ser colocados em qualquer parte do refrigerador e o porta-laticínios pode, inclusive, ser levado à mesa. A parte do refrigerador é iluminada por LED e possui alarme sonoro para a porta aberta após um minuto. No freezer, ele conta com duas bandejas de gelo na função Ice Twist, que basta rodar a bandeja e o gelo cai no compartimento abaixo. Ele possui também um compartimento extra frio para alimentos que necessitem de congelamento mais rápido. A porta do freezer conta com duas prateleiras para armazenamento de outros alimentos. O freezer tem um bom espaço interno, mas sentimos falta de uma iluminação interna e também do alarme sonoro, avisando que esquecemos a porta aberta aqui no freezer. O nível de ruído dela é baixo, pois o compressor possui a tecnologia inverter, que mantém estável a temperatura interna do freezer e do refrigerador, variando apenas 1 grau. Com isso, ela diminui tanto o nível de ruído quanto o consumo mensal de energia. Já que estamos falando de economia, a Panasonic desenvolveu para seus refrigeradores a tecnologia Econave. Um sensor monitora o funcionamento do refrigerador durante três semanas, acompanhando quais os horários no qual a porta é aberta com maior frequência e quais horários o refrigerador fica mais tempo fechado. Após as três semanas de monitoramento, o sistema programa o compressor para funcionar de forma diferenciada, utilizando maior potência nos horários que a porta é aberta com maior frequência, funcionando com menor potência nos horários em que a porta do refrigerador é aberta com menor frequência. A partir da quarta semana, ela vai atualizando esse mapeamento para se ajustar ao seu dia a dia. Para mais informações, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Siga a gente no Twitter e também no Instagram. Valeu!